Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou eu Kai. O vídeo de agora é um debate de anime de domingo, eu vou fazer um bem bolado cheater aqui nesse anime de domingo, porque ele é tanto anime de temporada quanto anime de domingo, então é tanto um review inicial de anime de temporada quanto é um próprio típico anime de domingo. E o motivo é bem simples, essa porcaria de primeiro episódio desse anime tem 1h22, e eu demorou a vida para ver esse episódio porque eu estava sem tempo, e ele consumiu o tempo que eu teria talvez para ver um filmezinho de meia hora, ou um OVA de meia hora. Então já que esse negócio tem 1h22, eu vou fazer um review sobre... e é um negócio bom, estou criticando de maneira positiva. Eu vou fazer um review sobre esse anime específico, que começou com 1h22, 3 episódios ou 4 episódios num anime, num episódio só. O anime da vez é o Shinoko, o Shinoko é o anime da temporada, obviamente, de 2023. Não é filme, mas o primeiro episódio é gigante. Eu não sei quantos episódios ele vai ter, é a primeira vez que 11, estou vendo aqui no Manifest 11 episódios, mas isso aí é secundário, eu quero fazer review sobre o primeiro episódio, só o primeiro episódio, e tem 1h22, e é isso, tá? Então esse anime aqui é interessante por vários motivos, ele é realmente muito interessante, ele foi muito bem conceituado já no primeiro episódio, todo mundo meio que amou o anime, e eu entendo o porquê amar um anime, porque ele tem vários elementos que são muito bem trabalhados e apresentados. Os arcos de personagem e o desenvolvimento nesse primeiro episódio, eu falo apenas do primeiro episódio, o resto não interessa, por enquanto, esse primeiro episódio é muito bom, muito bom. Um dos melhores da temporada, sim, não o melhor, um dos melhores. Tem vários animes que eu achei interessantes nessa temporada aqui, eu estou vendo alguns, e fica para review lá do anime de temporada depois, ou de review de os que eu gostei, crítica e opinião, que fica só para o fimzinho da temporada. Vou ficar aqui citando vários e vários animes que eu estou vendo e estou gostando, tá? Tem pelo menos uns três ou quatro que realmente foi bem interessante o começo, o primeiro episódio. Um deles é o My Hero alguma coisa, Home Hero, Home Hero é bem interessante a ideia. Tem um outro também que é bem interessante, eu já nem queria falar dele, mas também estou falando aqui por tabela, deixa eu ver qual que é. Deixa eu ir para lá, mas não vou começar a falar dos animes picotadamente, não é a ideia. Enfim, tem animes bem legais, Deadmau to Deadplay é interessante, o Boku no Kokoro no Yabai Atsu é interessantezinho, teve vários que eu dropei e já acabei não aguentando o tranco falar, né? Esse Insônia é mais ou menos, Skip to Leather é fofinho, deixa eu ver, muitos que eu dropei aqui, vários genéricos, alguns que eu dropei sabendo que são interessantes, outros sabendo que não dá para manter, algumas continuações que eu não queria mais volver. De todo modo, teve uns dois ou três animes junto com esse aqui, o Oshinoko, que me engrandeceram bastante, tá? O começo, aquele anime da menina... Jigokuraku também é razoável, mas aquele anime da menina que é mó legal, esse anime realmente eu gostei muito, o primeiro episódio é bem interessante, e é um dos meus animes preferidos, que é o anime da... Ah, eu tenho que achar ele aqui, é o anime no Sekai que está fazendo ele. Esse aí realmente eu gostei, gostei mesmo, é meu tipo de anime, aliás. Cara, comecei a falar dos outros animes, não era como eu só falar, acabei não aguentando. É, vamos ver, faz um negócio orgânico, e acaba desbocando para lá e para cá, né? Além, achei, achei. O Tengoku Daimakiou, Tengoku Daimakiou, que é um Sky-Fi sem nem, também é meu tipo de anime. Só que disparado nesse começo de temporada, esse anime aqui, o tal do Oshinoko, gravando a tela para vocês, foi o anime mais bem que isto, tá? Eu meio que concordo, tá? Porque, meu, o que eles fizeram nesse primeiro episódio, que é o de uma hora e vinte, foi tão bom, foi tão satisfatório, que eu realmente reconheço, esse anime realmente ele tem um... alguma coisa a mais. Ele não é bom no sentido novidade, ele é bom no sentido de execução, tá? Porque, de novo, ali não tem quase nada. Tem o médico, que é o médico Lolicon, que, whatever, tem a menina doente dramática, que morre, que está com câncer de cérebro, e morre decaindo e morrendo também, tanto faz. E depois são os protagonistas do anime, tá? Depois eles caem importantes e tal, que é o médico e a menina. Mas, antes disso, tem o mundo o ídolo, e o mundo do mainstream, do neon, né? O mundo da... Como eu posso dizer? Do mercado cultural de venda de produtos, que é a indústria cultural, a indústria cultural de música, né? Que é as ídolos. Isso não tem nada de mais também, porque você já viu isso várias vezes, de stalker, de ídol decadente, com um mundo meio colapsado, de um mercado guiar as ídolos de maneira insana e desumana. Você vê isso várias vezes em vários animes de ídol, tá? Até aquele antigo lá, que você pegava lá, o ídol densetsu... Alguma coisa que eu fiz review aqui. Ídol densetsu noriko, noriko, alguma coisa assim. Da menininha que é loirinha e tal, e é fofinha, e é ídol, porque o pai dela morre, e blá blá blá. Enfim, isso é genérico, em animes assim, animes de ídol, né? Só que como isso aqui é construído, e a personalidade da protagonista, e ela é central, nesse primeiro episódio. A Ai é incrível. A lógica dela de vazio, que ela é vazia, e no decorrer do seu vazio, ela buscar preencher isso com mentiras, isso ser nada mais, nada menos que o neon do mundo, das ídolos. Isso é interessantíssimo, é muito bem executado, tá? Ela leva isso, como o centro espinha dorsal da obra, e é exatamente essa espinha dorsal, que leva o desfecho da vida dela, porque ela mentiu, descaradamente, pros fãs. E a mentira que ela deu pros fãs, e no desfecho que é, nossa mãe, que é desfecho que ela entra em, spoiler, espero que já tenham visto o anime, ela é assassinada, no primeiro episódio. Esse desfecho, com o fã dela, e o fã dela que também mata, por sua vez, o médico, que na verdade é o Akamarin agora, o médico agora Akamarin, tem outro nome que ele tinha, agora é outro nome, agora ele é o Akamarin, o Roshino. Ele também é assassinado por esse mesmo fã, esse mesmo stalker, e não aparece aqui, é o Goro, era o médico, depois ele vira o Akamarin, Akamarin, a Arubi é a Sarina, depois ela vira Arubi, no reencarna. Esse esquema de fazer um isekai, não isekai também é interessante, porque não é um isekai, é reencarnação, dentro do mesmo cenário. então você reencarna no esquema de um, com a mesma memória do corpo anterior, da vida anterior, na vida seguinte, dois, três anos depois. Isso é legal, isso é bem legal. E aliás, a Cho, a man aqui, que é a filha de uma outra idol, entre outros personagens que vão entrar na obra, pode ser também que tenha esse esquema de reencarnação, de pessoas que amavam idols, ou tinham um grande vínculo com as idols, e iam meio que se tornar filhos das idols, depois que elas tinham filhos, reencarnando como filhos delas, o que é interessante. Uma personagem que é bem interessante também é a Miyako, a Miyako ela é alguém fútil e vazia, bem, 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 como pode dizer, vaidosa, é uma pessoa um tanto frívola, mas ela amadurece, durante uma hora e vinte, ela amadurece. E o marido dela, que é o produtor, que não está aqui o nome dele, o produtor, que é o chefe da AI, ele também tem uns esquemas, que ele é mais jogado, ele é mais piscanteio, a mulher dele é mais interessante. E esse diretor também, o Taishi, o Gotanda, Gotanda, é legal como trabalham com ele, como ele é crítico ao mundo do showbiz. Esse showbiz, no caso dele, ele mostra todo o processo de fazer um filme, um filme de baixo orçamento, onde a, a tempo de tela das atrizes, depende da produtora, e do dinheiro enfiado no filme. Então o filme é totalmente picotado, e está totalmente fora da mão do diretor. O diretor não tem controle nenhum, sobre a obra, porque a obra, foi feita para vender, é um produto, ele sabe disso. Então, todo esse esquema também, de ele trazer a AI, para um outro filme, dar um papel de destaque para ela, e a AI, roubar a cena. Por tabela, o Aquamarine, quando criança, com três anos, também roubar a cena. esse fato do Aquamarine e Darubi, ter a mentalidade de adulto, mesmo no corpo de um bebê, faz sentido no roteiro. Principalmente, quando eles estão tretando com a Miyako, que eles passam a perna nela várias vezes. Várias vezes. É bem legal o que eles fazem. O carisma dos dois, como bebê, mesmo sendo adultos, faz sentido. a aura, principalmente do Hoshino, do Aquamarine, do Aqua, a aura dele no filme, porque ele é um bebê adulto. Ele é assustador. E dá para perceber isso, quando o Taishi conversa com ele, e quando o Taishi coloca ele no filme, é porque ele é assustador. Esse é um outro ângulo, bem interessante também. Outras coisas, circunstanciais, bem legais, tirando a indústria, o Stalker, é... o esquema da Ai mesmo engravidar, aos 16 anos, e o como ela leva isso, com um ar de arrogância, e de superação absurdo. Ela é egocêntrica, e autossuficiente pra cacete. A melhor personagem é a Ai, tá? Ela mata a pau. Ela segura o anime na unha. E o desfecho dela é fantástico. Aquela cena que eu vou colocar de capa pra vocês, eu até poderia mostrar ela, mas... A cena que vai... Pra onde vai ter aqui, né? Enquanto eu passo pelo chart de imagens do Google. A cena dela, depois que ela é atacada, e ela... Essa cena aqui, que ela está... É... Se despedindo do filho dela, e sendo sincera pela primeira vez na vida. E o como essa cena é animada, e o conduzida, e o tempo dessa cena, o time dessa cena, que é essa imagem aqui, e essa própria imagem, o como isso é muito, muito, muito bem feito. Isso me deixou com o sangue... É... Suando frio. Suando frio. Isso me deixou suando frio. Se não, ele conseguiu ter altos e baixos muito interessantes. Tirando a mitologia também do cenário, que tem o esquema de reencarnar, que é uma coisa que podem trabalhar depois, que é bem interessante. Tirando os objetivos do Aquamarin, que são genéricos, e não tem grande coisa, que ele só quer se vingar do assassino da mãe dele, e do segundo assassino, porque tem o segundo assassino que deu orientação para o primeiro assassino. Ele sabe disso. Ele vai investigar, vai descobrir quem é um assassino originário, entre outras coisas, que deu as informações. E o showbiz, né? E o showbiz como um todo, explicado de maneira muito cínica, de maneira muito... capitalista mesmo. Você é um produto e você se vende. E a Ai, ela é um produto e ela se vende. Ela é um produto que se vende porque ela gosta do brilho, né? Do neon, das luzes. E ao mesmo tempo, ela está buscando a verdade da vida dela. Ela tem uma busca pelo significado através do showbiz. E também através da família, que é onde ela encontra o significado de verdade. Na verdade, ela encontra na família, e não no showbiz. Ela encontra na criação dos filhos, e não na profissão. Apesar de tudo isso, tem os esquemas da... das outras, que são bem pra escanteia mesmo que as outras ídolos, que praticamente nem aparecem. Enfim, esse anime é interessante, tá? Autor de Kaguya-sama? Não sabia. Enfim, de todo modo, eu achei esse primeiro episódio muito bom. De maneira de direção, a direção é muito boa, a condução é muito boa. Ele parece um filme. Ele tem arcos fechados, muito consolidados, e daí deixa um monte de ponta solta, porque logicamente é o primeiro episódio. Mas o arco consolidado, que é o arco da Ai, o arco consolidado, que é o arco da... da reencarnação, também posso dizer que é consolidado. O arco do... do diretor, que é um arco bem legal também, que é um arco de amadurecimento. O arco dos bebês, e da própria futura mãe deles, que é a Miyako. E a Miyako amadurecendo e evoluindo muito no decorrer do anime. Ela é uma hora e vinte, né? Ela amadurece e evolui muito. Então, todos esses contextos de clichês bem utilizados, de reincidência num tema, no caso das Idols, reincidência da exploração da indústria, reincidência do vazio do showbiz e tals, reincidência de um isekai e não isekai, bem trabalhado, moralista e lolicom ao mesmo tempo, porque o médico, o Gotou, o Gotou, o Gotou, ele não aceita ver a mãe dele ou mamar nas seias da mãe ou ver a mãe dele nu, aí ele fica todo lolicom traumatizado que não quer explorar a sexualidade da mãe dele, porque ele é um adulto no corpo de criança, né? É bem isso também. Tem as piadas internas e tal. É bem humorado, é divertido, é dramático, ao mesmo tempo, ele é inteligente, é um roteiro inteligente, é bem desenvolvido, é bem trabalhado e dá um desfecho interessante. Eu tô louco pra ver a reencarnação da Ai, se a Ai reencarna ou não, eu quero que ela reencarne, faria todo sentido, porque a ideia do anime é essa também, né? Que ela reencarnasse de algum modo e fizesse parceria com os futuros idols, entre aspas, ou no caso, o filho dela, o Aqua, vai virar ator e a filha dela vai virar idol mesmo, dançarina, a Ruby. Ela vai virar, ela não tem como não virar, é meio que é o destino dela. E aí seria legal se a própria Ai reencarnada voltasse a entrar em contato com os filhos, sabendo que morreu e tal, mas eu não sei se vão fazer isso, é apenas uma suposição, ia ser interessante, ia ser meio estranho também, tava meio forçado aliás. E esse esquema das outras idols, crianças, serem reencarnadas é uma possibilidade, não sei. Aparentemente, só dá pra provar, e é que dá pra provar que é a premissa da obra, que é esses dois, que é a Ruby e o Aqua, inicialmente, como idols reencarnados. E... é isso, entendeu? É mais ou menos isso. É um anime realmente que desponta em ser interessante, apesar do que eu disse, que ele é interessante, ele é bonito, ele é bem feito, mas ele não é... alguma coisa que se sustente por muito tempo, tá? Ele não tem fôlego pra muita sustentação, ele vai cair. Não tem como ele não rodar nos clichês, não tem como ele não rodar nas bobeiras. Ele não é um anime de... de... sei lá, de memorável, perfeito. Não tem cara disso. Não tem cara disso. Mas esse primeiro episódio, que é esse primeiro episódio de uma hora e vinte e dois, e é por isso que eu tô fazendo review de filme em vez de anime, ele é realmente satisfatório. Mas muito satisfatório. Mas muito, muito satisfatório mesmo. Apesar de que, sim, é meio torto. O stalker é torto. Os estereotipos de lolicon e de fanboy de idol é meio... Não é grande coisa. A reencarnação é interessante, é um modo de secai diferenciado que é criativo. Quem leva o anime realmente é a Ai. Eu acho a Ai fantástica. Fantástica em todos os seus elementos. O diretor é fantástico também, o tal do Taishi. E a Miyako funciona muito bem nesse episódio. Eu adorei a Miyako também. O resto, a Kana, a Kane, personagens secundários não interessa tanto. A Sarina, por enquanto, não tem nenhum grande... Tirando o drama dela da morte dela, que é mó triste, o trauma dela no corpo novo também, tirando isso, não é de grande importância. E essa mentiu aqui nem sequinha. Deve estar aparecendo no anime. É de todo modo. Recomendo o anime, pelo menos, aparentemente, vai ser um bom anime. Recomendo esse primeiro episódio. Fazendo aqui um review de filme porque a porcaria do negócio tem uma hora e vinte, uma hora e vinte e dois e me deu raiva, mas ao meu tempo muito satisfatório. Não consegui ver de uma vez só, mas vi lentamente e deu certo. E roubou meu tempo e me entreteve e foi interessante em todos os momentos. A parte da animação tá pulosa. Assim, a animação tava linda demais. A interação entre personagens e de manejo dos arcos de personagens tá muito boa também. E foi um anime que desdobrou muito bem. Desdobrou muito bem. Lembrando que o Aqua é o protagonista principal. O Aqua é aquele que é o narrador. E ele apresenta uma... um direcionamento muito interessante nesse primeiro episódio. Ele direciona bem a obra. Claro que a Ai rouba a cena, mas o Aqua ele sempre é o protagonista. E ele acaba querendo ou não, direcionando toda a temática dramática narrativa desse primeiro episódio. E é bom. É bom. O Aqua funciona muito bem. Ele é funcional. Eu acho ele mais legal como doutor. Eu acho ele menos legal como criança. Eu gostava mais dele como Taishi. Taishi não. Como Gorou. Como Gorou. Eu acho ele mais interessante como Gorou. Apesar de ser divertido ele como Aqua e interagindo como adulto no mundo dos adultos. Como uma criança adulta de verdade. Internamente adulta no mundo dos adultos. isso é interessante também. Mas as pessoas me enrolei bastante. Não planejei direito. Não falei as coisas muito concatenadas. Mas tentei fazer um review aqui de domingo. Review de filme barra review de anime da temporada também. Porque é review de anime da temporada mesmo que com um episódio só. Me esforcei o máximo possível para falar desse anime. Não ficou perfeito. Mas é uma introdução. Veja esse episódio se não viram ainda. Me fale o que vocês acharam. Quiserem falar também. Se não quiser de boas. e tamo aí. Tamo aí para trocar ideia e para continuar vendo o anime. E é isso. Obrigadão pela presença e falows aí. É isso. As trilha sonoras também são legais. A parte de músicas das idols e tal. É bem enlatado americano. Enlatado japonês no caso. Enlatado genérico de idol. Mas faz sentido na crítica interna do anime. E é bacana. É bacana. É bacana mesmo. Tá bom? Desculpa aí. Tem mais detalhes que eu queria falar. mas eu não vou ficar enrolando não. Me esquece. Valeu aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.